Oi gente, bom dia, tudo bem? Bom, como vocês podem ver, hoje a gente não está no campo, né? Hoje eu estou aqui no escritório do Revista do Campo. Estou aqui em Goiânia, que é a nossa base de cobertura. Aqui nessa cidade linda, a luz vai dar uma bagunçada, mas para vocês darem uma olhada onde a gente está, em Goiânia, que é o escritório aqui do Revista do Campo. E hoje, amigos, infelizmente eu venho conversar com vocês por uma situação chata, digamos assim. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2020, e a notícia que eu tenho a dar para vocês nesse momento é que nós recebemos na última segunda-feira, na última terça-feira, dia 24, a notícia de que o Revista do Campo está temporariamente suspenso. O programa, nesse momento, chega ao fim, por causa das ameaças do corona. A gente sabe que, além do vírus, tem uma crise se aproximando, uma recessão se aproximando, e o Revista do Campo é uma das primeiras vítimas desse momento. É com muito pesar que eu venho fazer esse comunicado para vocês. Tem dois anos e meio que eu estou à frente da base Goiás, Distrito Federal, desse programa, e foram dois anos e meio de muita dedicação, de muita entrega. Eu estava até limpando minha mesa aqui, encontrei no armário isso aqui, olha. Cada folha dessa, cada uma dessas eram três pastas, né? Eu juntei as três aqui para mostrar para vocês o volume de trabalho. Cada uma dessas folhas é referente a uma reportagem que a gente fez aqui durante esses dois anos e meio. Aqui estão pessoas, aqui estão histórias, aqui está um pouco do Brasil que o Brasil não conhece, um pouco do mundo agro de Goiás e Distrito Federal, que é a área de nossa área de cobertura. Essa canopla aqui, olha, que nós empunhamos com tanto orgulho nos últimos dois anos e meio, Revista do Campo, Hit TV, nesse momento ela vai descansar um pouco, vai ser encostada, digamos assim, e a gente espera que, pelo menos, até que esse momento passe. Todas as equipes do Brasil, as sete equipes do Brasil, foram demitidas, todos fomos desligados da empresa, hoje não somos mais funcionários da Hit TV, do Revista do Campo, mas eu quero utilizar esse canal para agradecer demais esse tempo em que eu estive aqui à frente desse programa, agradecer ao Dimas Augusto, nosso editor-chefe, ao Marcos Delfino, o editor-executivo da Base São Paulo, que era o nosso contato direto, o Alexandre Diacchetto, nosso diretor de jornalismo, a todas as equipes, a todos, de todas as bases do Brasil, que nesse momento estão passando por essa mesma situação, limpando suas mesas, limpando suas salas. Quero agradecer pelo companheirismo, pela entrega, e saibam que, a cada segundo que a gente pisava na terra, que a gente ia para a roça, que a gente ia para as fazendas, a gente levava um pouquinho da história de cada um de nós, e trazíamos experiências sem igual. Eu tenho certeza absoluta que nós contamos histórias muito boas durante esses dois anos e meio, e também os repórteres que por aqui passaram, especialmente pela Base Goiás, o Marcos, que me precedeu, a Bruna, a Suelen, Vanessa, todos que se empenharam para fazer esse trabalho durante esses nove anos, se empenharam muito, se dedicaram bastante para fazer a diferença em frente desse programa, que infelizmente, nesse momento, chega ao fim. Me embarga a voz, me emociona, porque realmente é uma editoria que me encantou, o Mundo Agro me encantou, e eu quero que seja apenas um Até Logo, não quero que seja um Adeus, eu acho que a gente tem muitas histórias ainda para contar aí pelo Brasil, e especialmente por esse estado que me encantou, que é Goiás, vocês estão vendo que eu já tirei o meu mapinha aqui, da parede, tinha um mapinha aqui com as cidades que eu percorri, fazendo reportagens pela revista, eu tirei, levei para casa, esse mapinha, eu vou guardar ele, porque eu tenho certeza que essa história vai ser retomada, e ele vai continuar recebendo ali os alfinetes. Nesse momento, esse canal, que era um canal dedicado aqui ao Revista do Campo, foi um canal que a gente começou há dois anos, que eu comecei a movimentar há dois anos, que ele tinha mil seguidores, mil pessoas inscritas, e menos de 100 mil visualizações, hoje ele bate mais de 2 milhões de visualizações, temos aqui mais de 18 mil pessoas inscritas, ele vai continuar. Eu vou manter esse canal, em alguns momentos a gente vai ainda falar de agro, até que essa história seja realmente definida, mas também vou utilizar esse canal para falar de outras vertentes, e eu quero que você fique aqui comigo, que você nos acompanhe, porque eu acho que tem uma mensagem muito bacana para ser passada, eu vou falar sobre fé, eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal, eu vou falar sobre comunicação, eu vou falar sobre jornalismo, e vou falar sobre o agro, vou falar sobre o agro, porque essa bandeira aqui, essa bandeira aqui, especialmente essa segunda palavra, o campo, ele encanta, e ele é um Brasil que o nosso Brasil todo, boa parte do nosso Brasil não conhece, que precisa conhecer. Quero agradecer demais a cada um de vocês que nos acompanharam durante esse tempo, que assistiram nossas reportagens, que curtiram, que compartilharam, que seguiram, peço também que deem uma olhada no meu Instagram, tem alguns materiais bem interessantes lá, alisoncosta.jor, J-O-R, de jornalismo, e muito obrigado, gente, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a vida de todos vocês, e a gente se vê por aí, fiquem com Deus. Um beijo grande, a gente encerra com essa visão aqui, de Goiânia, nos últimos momentos, em que a gente vai se despedir aqui, desse escritório. Obrigado, meus irmãos, Stanley, Mauro, Larissa, Andressa, Diego, e Caroline, o pessoal que se dedicou durante esse prazo, a fazer esse programa aqui com a gente. Fiquem com Deus. Grande abraço, e até a próxima. E até a próxima. e até a próxima. Obrigado.